Mais um dia de drama para os brasileiros que esperam deixar a faixa de Gaza e voltar para casa. Apesar de já ter autorização, o grupo com 34 pessoas não conseguiu cruzar a passagem para o Egito, que foi novamente fechada. Com o adiamento, eles agora aguardam em Rafá pela reabertura da fronteira. O ministro das Relações Exteriores disse que a situação em Gaza não permite dizer quando, de fato, será feita a repatriação dos brasileiros. O abraço emocionado na mãe marcou a despedida de quem tinha a esperança de deixar a zona de conflito nesta sexta-feira. Ainda nas primeiras horas do dia, parte dos brasileiros foi levada de ônibus, de Caniunes, para Rafá, onde fica a passagem para o Egito. Entre eles, Hassan Rabi. Gente, recolhemos todo mundo, já estávamos do ônibus, a gente estava no grupo do Caniunes, e a gente está indo agora para a fronteira do Rafá. Espero que a gente consiga viajar hoje, uma chance muito grande. Talvez tenha dificuldade, mas espero que não aconteça isso. Mas aconteceu o que Hassan mais temia, o fechamento da fronteira antes que os brasileiros pudessem atravessá-la. Até esse momento, vai fazer meio-dia, até esse momento a fronteira está fechada, os ambulâncias nem chegaram ainda para trazer o ferido. Sem entrar o ferido, ninguém pode viajar. Somente cinco ambulâncias com feridos entraram no Egito nesta sexta-feira. Outras dezenas foram retidas. De acordo com informações da diplomacia brasileira na região, os veículos não conseguiram se deslocar, porque havia forte presença militar israelense e combates ao redor de hospitais. Mesmo com o fechamento da fronteira, Hassan se mostrou confiante ao lado de outros brasileiros. O governo brasileiro trabalha com a perspectiva de que, se as ambulâncias conseguirem cruzar a fronteira no sábado, então os estrangeiros que estão na lista também poderão, incluindo os brasileiros. Eles estão acomodados em um hotel próximo ao posto de comando de Rafá. Está tudo pronto, mobilizado, mas mesmo assim o governo segue com precaução, até para evitar frustrar as expectativas. A situação em Gaza não me permite dizer se será hoje, amanhã ou quando. É uma região conflagrada e são inúmeras as questões que dificultam a abertura. Segundo o ministro, a autorização para a passagem dos brasileiros depende também do governo de Israel. Israel, sim, tem uma palavra definitiva com relação a quem sai. São militares de Israel em Gaza e a abertura é feita do lado de Gaza com autorização e participação direta de Israel. Apesar da declaração do chanceler brasileiro, nesta sexta, a Embaixada de Israel no Brasil, por meio de redes sociais, informou que mesmo com os esforços de Israel e Brasil, o grupo terrorista Hamas impediu a abertura da passagem de Rafá. A representação diplomática, no entanto, não deu detalhes do que teria provocado o fechamento da fronteira. Ainda não se sabe se o avião da Força Aérea Brasileira vai buscar o grupo no aeroporto de Alarish, mais próximo a Rafá, ou no Cairo. De toda forma, a passagem dos repatriados pela capital egípcia é obrigatória por questões de imigração. Depois, o avião tem que fazer escalas para abastecer, provavelmente na Europa e África. No Brasil, está programada uma parada no Nordeste e depois Brasília, onde o grupo deve ser recebido pelo presidente Lula assim que desembarcar em solo brasileiro. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.